A empresa de aérea, a empresa de viagens Gol, já começou a demitir os funcionários não vacinados. Então, segundo eles, 99% dos funcionários tomaram a vacina. Mas agora, eles estão começando, desde esse mês de novembro, a demitir os funcionários que não apresentaram o certificado de vacinação. Então, eles já tinham dito que fariam isso em agosto, mas agora eles começaram a fazer. Numa nota, eles afirmaram o seguinte, que, como eu falei, 99% dos seus 15 mil funcionários estão com imunização completa. E eles disseram que este número revela o claro engajamento do público interno da companhia em uma atitude de cuidado com a própria saúde, de seus familiares, colegas de trabalho, clientes e de toda a sociedade. Agora, o que acontece? O sindicato dos funcionários das empresas aéreas disseram o seguinte, que o sindicato é contra a demissão por justa causa, como a empresa pretende fazer nesses casos, mesmo sabendo que demitir faz parte do poder diretivo da empresa. Achamos coerente que elas sejam efetuadas com o pagamento de todas as verbas, inclusive a multa de 40% sobre o FGTS. Ou seja, o sindicato não se colocou contra a demissão em si. Ele se colocou contra a demissão por justa causa. Ele acha que não. Demitir sem dar nenhum direito para o pessoal aí é demais. Mas demitir não tem problema. Agora está assim. O pessoal, ao invés de fazer uma assembleia e ver o que os próprios trabalhadores defendem, ouvir... Porque o trabalhador defende permanecer no trabalho. E ainda mais, reduzir a jornada de trabalho e aumentar o salário. É isso que quer. Em vez de demitir, você reduz a jornada de trabalho, aumenta a quantidade de funcionários para diminuir a carga de serviço sobre os trabalhadores e você ainda aumenta o salário para você motivar os trabalhadores. Não é assim que fala? Então, assim, contrata mais gente, diminui a jornada de trabalho e aumenta o salário. Esse aqui o sindicato tem que... Se os trabalhadores não propuseram, porque eles vão propor, o sindicato teria que propor isso. É, mas isso aqui é um crime. Porque eles estão demitindo o pessoal porque eles não tomaram a vacina. É isso que é o negócio. Isso aí é muito pior. É uma ditadura fascista isso aqui, que nem o companheiro Dom Bess colocou aqui no chat. Ele mandou... Demitir um trabalhador que não quer fazer algo, que não tem nada a ver com trabalho, inclusive... Você não poderia demitir de forma nenhuma. É ditadura fascista. Não tem nada a ver isso daqui. Você... O cara não quer tomar vacina, é um direito dele. Se ele não quer botar uma determinada substância no corpo dele, é um direito dele. Ele não tem... Você não deve obrigar a pessoa a tomar vacina usando desse tipo de método fascista. Tudo bem, você quer fazer uma campanha de conscientização dos seus funcionários... Chama o cara lá, conversa, faz uns treinamentos, chama o psicólogo... Chama os caras que pensam pela saúde, sei lá, dá palestra. Mostra que a vacina não faz mal, mostra que a vacina não sei o que... E se mesmo assim o cara não quiser tomar, o cara tem direito. Exatamente. É um direito da pessoa não tomar a vacina. Essa campanha, que inclusive é uma campanha que a esquerda entrou de cabeça, da vacinação obrigatória, da punição a quem não quer se vacinar, é uma campanha totalmente criminosa. Tá vendo isso aí, tá vendo isso aí, pra quem sobra? Exato. No final das contas, só vão pro trabalhador, eles não falam, o pai de família, tá cheio de gente passando fome. Aí na hora que é pra defender o trabalhador de carne e osso, né, aí os caras vão ser demitidos. Cadê a esquerda que defende a obrigatoriedade da vacina e vai defender esses trabalhadores? Não vai defender. Eles não vão defender porque o próprio sindicato tá referendendo... Como é que fala? Tá referendendo essas ideias dele aí, né? Se o cara não tomou a vacina, tem direito de ser punido. Por que não manda agora o cara pra cadeia? Ou melhor, cria logo a pena de morte. O cara não pode vacinar, tira do trabalho e leva pra pena de morte. Pra cadeira elétrica, pra forca, que é mais barato, não precisa gastar energia, é mais sustentável a forca. É isso aí. Ou melhor ainda na guilhotina não, igual a corta-cabeça assim de animal, no topo, né, com o machado, pá, não precisa pagar nada, nem gastar energia. É isso aí. Bom, é um crime isso daqui, a gente tem que se colocar contra, né? Os trabalhadores deveriam se mobilizar... E botando a conta da esquerda que tá fazendo essa campanha. E os trabalhadores deveriam se mobilizar contra isso daqui, contra a demissão dos seus colegas, que não... Se o trabalhador que tá vacinado e não foi demitido tem que colocar contra, e vai se colocar, né, porque é normal, porque o trabalhador naturalmente acha isso uma sacanagem, a demissão do seu colega que tá sendo mandado embora porque não quer tomar uma vacina. É um crime isso daqui, é um absurdo. A gente tem que se colocar totalmente contra. Vamos de momento pig, Marcio Roberto? Vamos lá. Vamos lá.